Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje um arroz com berinjela? Gente, pensa numa delícia que é esse arroz com berinjela, que vocês fazem, gente, em três minutinhos, hein? Em três minutos vocês fazem esse arroz com berinjela. Olha aqui, eu tô esquentando duas colheres de sopa de óleo, tá? Duas colheres de sopa de óleo. Aqui eu tenho, ó, quatro dentes de alho e metade de uma cebola. Vamos fritar esses temperos aqui, cebola e alho. Também tenho um pimentão. Vou fritar esse pimentão e esse alho, essa cebola. Vou deixar dar uma fritarinha nesses temperos. Vou usar aqui, ó, aqui eu tenho, gente, aqui eu tenho duas berinjelas média, duas berinjelas média, tá? É média. Aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de arroz, tá bom? Enquanto frita ali, gente, eu vou escorrer essa água e vou espremer bem a berinjela pra tirar toda a água. Eu deixei a berinjela de molho, cortei em cubinho, deixei com três colheres de sopa de vinagre e um pouquinho de sal. Foi assim que eu deixei de molho, tá? E agora eu vou escorrer ela. Já fritei meus temperos. Agora eu vou acrescentar o arroz, tá? Dá uma fritada nesse arroz. Ó, gente, eu escorri a berinjela e apertei com a mão, sabe? Pra sair bem a água, porque como ela é porosa, se você só escorrer, ela vai ficar com água, tá? Então vocês espremem com a mão pra tirar todo o excesso de água. Olha aqui, ó. Vamos dar uma fritada nesse arroz, depois vamos colocar a berinjela. Já dei uma fritada no arroz, agora eu vou colocar a berinjela. Gente, aqui eu tenho uma colher de sopa de colorau, tá bom? Uma colher de sopa de colorau. Vai dar uma cor nessa... Vamos mexer bem. Quer colocar milho, cenoura? Pode colocar, gente. Mas é que eu quero colocar só berinjela e pimentão, né? Vocês podem colocar milho, se vocês quiserem, cenoura, tá bom? Vou colocar um pouco de... De orégano. Sal. Sal é a gosto, tá bom? Não vou colocar muito, não, porque aqui a gente não come muito sal. Agora eu vou acrescentar a água. A minha água tá fria, tá, gente? Ela não tá quente. Uma. Duas xícaras de água. Colocar um pouquinho mais de água. Tô usando uma xícara e meia de água, tá, gente? Uma xícara... Duas xícaras e meia de água. Duas e meia. Vou tampar a panela. Gente, sempre toma cuidado com a panela de pressão. Limpa bem a válvula aqui, tá? Pega um araminho, enfia aqui, limpa, tira essa válvula. Coloca a água aqui, ó. Coloca a água aqui e vê se tá saindo aqui, tá? Vê se não tá entupido. Todo cuidado é pouco. Vou pôr na panela de pressão. Agora eu tampo. Gente, assim que ela chiar, vocês contam três minutos, tá? Três minutos. Desliga e deixa sair a pressão sozinha, tá bom? Três minutinhos. Então, daqui três minutinhos. Xió. Deixa três minutos. Conta três minutos e desliga e deixa sair sozinha a pressão. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou o nosso arroz com berinjela. Que nem eu falei, vocês podem colocar milho, podem colocar cenoura. Mas é que eu quero só berinjela pra dar o gosto, sabe? Eu adoro berinjela com arroz. Então, assim, fica uma delícia, tá bom? Gente, a minha água estava fria, tá? Não tava água quente. E se vocês quiserem usar páprica também no lugar do colorau, pode usar páprica, tá bom? Se quiser usar um tomate também, tá? Mas eu usei o colorau, tá bom? Ó, tá começando a pegar pressão. A hora que ela começar a chiar, gente, ó, ela tá começando agora. Começou a chiar, a fazer barulho aqui, ó. Aí conta três minutinhos. Gente, esse arroz com berinjela, ele fica como se fosse um risoto, tá? É como se fosse um risoto que vai ficar. Não vai ficar aquele arroz soltinho, não, tá? Vai ficar tipo risoto e a gente vai acrescentar depois que terminar. Ó, eu deixei três minutos e desliguei. Depois eu vou abrir, esperar a pressão sair, vou abrir e vou acrescentar 50 gramas de queijo ralado e salsinha, tá? Então, é tipo um risoto, esse arroz com berinjela, tá bom? Não é aquele arroz soltinho. Então, vou esperar sair a pressão aqui pra me abrir. Vou pegar o queijo. Eu acho que já saiu a pressão. Ó, saí sozinha, tá bom? Ele fica molhadinho, por isso que parece um risoto. Ó, a água ficou, ó, secou toda a água, mas ele tá molhadinho. É assim que eu gosto dele, tá bom? Ó, vou acrescentar a salsinha. Se vocês gostar dele bem soltinho, vocês só coloquem duas xícaras de água, tá? Eu coloquei duas xícaras e meia. Agora eu vou acrescentar 50 gramas de queijo. É, na verdade é um risoto, né gente? Olha só. Olha que delícia, gente, ó. Eu amo isso aqui, hein? Adoro. Gosta de pimenta? Pode colocar pimenta. Vou colocar no refratário pra vocês verem melhor isso aqui. Ó, tô colocando no refratário, tá bom? Gente, pensa numa delícia. Ai, que cheiro delicioso que tá aqui. Ó. Nosso arroz com berinjela, o nosso risoto de berinjela. Deixa eu tirar essa panela daqui. Gente, olha a delícia. Ó. Olha que delícia. O queijinho, olha isso, gente, ó. Que delícia. Gente, adoro isso aqui, ó. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. O nosso arroz com berinjela, o nosso risoto. Vou dar o nome de risoto de berinjela, tá bom? Nosso risoto de berinjela. Simples, fácil, rápido e delicioso, gente. Três minutinhos, tá pronto o nosso almoço ou o nosso jantar. Olha só que delícia, tá bom? Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Vou jantar agora. Se vocês gostaram, gente, não se esqueça, compartilha o vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, tá bom? Pra você receber notificação dos novos vídeos. Ative o sininho pra receber notificação, tá? E essa foi a nossa receita de hoje. Nosso arroz com berinjela ou nosso risoto de berinjela. Simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado. Servido, vamos jantar? Muito obrigado. 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 Obrigado.